A Colônia Prisional Feminina de Abreu Lima foi construída em 2009. Mantém hoje 316 educandas que cumprem sentenças por crimes diversos. Dom Fernando foi até o presídio celebrar a Eucaristia, levando uma palavra de esperança nesta época de advento. No altar, o serviço do paroco local, padre Antônio Gomes, e do diácono Mundim. É sempre prazeroso vir aos presídios, especialmente nessa ocasião em que nos preparamos para o Natal de Jesus e poder trazer para as pessoas que estão prisioneiras a palavra de Deus, mostrando que é a palavra de Deus que liberta, de fato. Não importa estarem aqui dentro ou estarem lá fora, o importante é viver a palavra de Deus, que ela seja estímulo, portanto, para motivar as pessoas a deixar o mal, deixar o vício e procurar, de fato, viver uma vida conforme o Evangelho nos ensina e assim então nos prepararmos bem para celebrar o Natal de Jesus. Um Natal que transforme a nossa vida, que nos dê um ânimo novo para sermos pessoas diferentes, pessoas convertidas. Para quem é privado da liberdade e da convivência da família, momentos como esse são essenciais. Um cuidado permanente da pastoral carcerária, que promove visitas, cursos de artesanato e estudo bíblico com as reeducandas. Quando a gente está muito desamparada, está muito desaperreado, Jesus vem e manda eles, né, que eles são ex-anjos por Deus, né, e assim ele trabalha, fala com a gente, escuta a gente, não critica, pelo contrário, ele dá amor, dá carinho e sempre conversa com a gente para mais lá na frente a gente não voltar para esse lugar e ele vê a gente em outro local, com outra estabilidade. Porque eu creio, né, porque o Deus que eu sirvo, ele trabalha por nós todos. E assim, nós é a unidade onde ele está mais trabalhando, porque é onde o inimigo pesa, né. Em dezembro, Dom Fernando visita ainda outras unidades prisionais, masculinas e femininas, na região metropolitana, da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.